Até o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade ao povo da Coreia do Sul após a decisão do presidente do país, então, como a gente dizia, decretar lei marcial. A declaração foi agora pouco antes da suspensão do decreto. Então, só para te dizer, o presidente do Senado se manifestou, só que o presidente da Coreia ainda não tinha voltado atrás, ainda estava valendo o decreto de manter a lei marcial, daí o parlamento tinha derrubado. Então, foi nesse momento, ainda porque a decisão foi agora pouco, do presidente da declaração dizendo, não, tudo bem, vou respeitar, voltei atrás. Mas vamos ver o que repercutiu aqui, presidente do Senado falando sobre essa situação. Eu gostaria também no início ou no reinício desta sessão do Senado Federal, em nome da presidência desta casa, fazer um registro de preocupação e de solidariedade ao povo da Coreia do Sul, uma importante democracia da Ásia, que inclusive já promoveu uma visita institucional ao Brasil e ao Senado Federal Brasileiro, em razão da decisão do senhor presidente da República daquele país de decretar lei marcial, determinando o fechamento do Congresso Nacional, o veto a protestos e o cerceamento à liberdade de imprensa.